Olá pessoal, eu sou o Karko e vou resolver um problema da FATEC de São Paulo para você. Um corpo de massa 4 kg, inicialmente parado, fica sujeito a uma força resultante constante de 8 N, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Qual é, após 2 segundos, o deslocamento do corpo e a sua energia cinética em unidades do sistema internacional? Então, olha só, a gente tem que pensar, às vezes, um pouquinho fora da caixa, tá? Não que esse problema exija muito isso, mas o que eu quero dizer? Eu normalmente faço um risco aqui e ponho o corpo aqui em cima, certo? Dessa vez eu não vou fazer um risco, porque quando a gente faz esse risco, a gente induz a pensar que o corpo está sobre a mesa aqui, vindo nesse... Vamos fazer o seguinte, o plano é esse aqui, o corpo está aqui, ó. O corpo está aqui, tá? E sobre esse corpo tem uma força resultante aplicada para cá, ó. Força resultante. Foi o que você falou, né? Força resultante constante de 8 N. Sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Então, essa força resultante é sempre para lá e sempre nessa direção e no sentido daqui para lá. 8 N, ok? Bom, ele está parado inicialmente. Ele tem 4 quilos esse corpo. Depois de 2 segundos, né? Depois de 2 segundos, essa força atuando sobre ele, a única força resultante atuando sobre ele, vai fazer esse corpo fazer o quê? Ir para lá, não. Para cá, não. Vai subir, não. Vai para lá, no sentido da força. Porque se ela é força resultante, só tem essa força atuando no corpo. Então, essa força produz nesse corpo de 4 quilos uma aceleração no sentido para lá, certo? Ó, força, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, a força resultante é 8, a massa desse corpo é 4 quilos, então ele vai provocar uma aceleração, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa força provoca, e olha só, força é uma grandeza vetorial, tá? A rigor eu deveria colocar assim, uma setinha em cima do F aqui, ó, tá? E a aceleração também é uma grandeza vetorial. E a aceleração, ela tem o mesmo sentido da força resultante, que é para lá. Então, esse corpo, ele vai para lá. Não tem como ele ir para cá, para cá, ou o deslocamento dele ser para lá, para cá. Principalmente porque ele saiu do zero, ele estava parado, então ele acelerou nesse sentido, indo para lá, certo? Então, depois de 2 segundos, qual que foi o deslocamento do corpo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular isso de uma maneira um pouquinho diferente, que normalmente a gente não vê, só que é bem fácil, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou usar a aceleração para saber qual que é a velocidade dele depois de 2 segundos. Então, ele, inicialmente, a velocidade inicial era zero, certo? Bom, a aceleração sendo de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, quer dizer que a aceleração, lembrando a forma da aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo. Então, quer dizer que essa aceleração, ela varia a velocidade em 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Mas, se ele andou 2 segundos, então, se a velocidade era zero, depois de 1 segundo ela ficou 2, depois de mais 1 segundo ela ficou 4. Então, a velocidade final, né, depois de 2 segundos, ela é o quê? Ela é 4 metros por segundo. Entende? Porque a aceleração, ela aumenta 2 metros por segundo a cada segundo, como foi durante 2 segundos, então, de zero foi para 2 no primeiro segundo, e depois de 2 foi para 4 no segundo segundo. Então, ela foi para 4 metros por segundo, tá? Tá, mas eu quero saber o deslocamento. Bom, para o deslocamento, eu vou utilizar a forma da velocidade média. Velocidade média, o que é? A variação do deslocamento, né, da posição, que é o deslocamento, sobre o tempo. O tempo eu tenho, 2. Mas qual que é a velocidade média? Mas fala, ah, velocidade, ele não teve uma velocidade média, a velocidade foi de 0 até 4. Mas teve velocidade média, sim. A velocidade média, quando a aceleração é constante, é a média aritmética entre a velocidade final e inicial. Então, como a velocidade, a aceleração foi constante, é de 2, e a velocidade inicial é 0 e a velocidade final é 4, então, a velocidade média, eu posso dizer que é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Isso vai ser o que? O deslocamento, delta S, sobre o tempo, que no caso é 2. Tá? Ó, o tempo, né? O tempo, já estou colocando aqui, estou substituindo, não substituí tudo, só substituí o T aqui, né? Tá? E velocidade final inicial, o que que é? Então, velocidade inicial é 0, mas velocidade final é 4, dividido por 2, vai ser o que? Delta S, sobre 2. Corto 2 com 2, 0 mais 4, 4. Então, o deslocamento vai ser o que? 4 metros. Essa é uma das respostas que o programa me pede, ele quer saber o deslocamento do corpo. Tá? Então, esse é o jeito simples de fazer. Eu pego a aceleração, calculo a variação da velocidade, eu sei a velocidade inicial, calculei a velocidade final depois de 2 segundos, e daí o deslocamento eu calculo pela velocidade média. Como a aceleração é constante, eu faço, né? Porque ele está dizendo aqui, ó. Ó, força, resultante constante, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Então, quer dizer que a aceleração é constante. Então, eu peguei e fiz a média aritmética das velocidades inicial e final e obtive a velocidade média e com essa forma bem simples eu calculei o deslocamento, tá? Agora ele quer saber a energia cinética, mas calma aí. Então, ó, o trabalho da força resultante, ele vai ser o que? A variação da energia, oxa, energia cinética. Tá? Isso aqui é energia cinética, ó. Variação da energia cinética. Esse é o trabalho da força resultante. Só que qual que é a energia cinética? Ele quer saber o seguinte, qual é após 2 segundos o deslocamento. Então, o deslocamento depois de 2 segundos é 4. E a energia cinética. Então, ele quer saber a energia cinética depois de 2 segundos. Mas aqui ele só me dá a variação da energia cinética. Mas eu sei qual que é a energia cinética inicial. Aí você fala, como é que você sabe? Ele não estava parado? Se ele estava parado, a velocidade inicial é zero. E energia cinética é o quê? Então, ó, o trabalho que é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o deslocamento vai ser o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que energia cinética é o quê? Energia cinética é massa vezes velocidade é o quadrado sobre 2. Como a velocidade inicial é zero, zero ao quadrado é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a energia cinética inicial é o quê? É zero. Então, eu vou calcular através da força vezes o deslocamento. Afinal, eu sei o deslocamento e sei qual que é a força. E você fala, e o cosseno do ângulo? Bom, se o deslocamento e a única força que tem aqui, então o deslocamento é para lá. Então, o ângulo formado é o quê? É zero. Então, quer dizer que a força é oito vezes o deslocamento, que é quatro, vezes o cosseno de zero graus. Cosseno de zero é um. Isso aqui é um. Vai ser o quê? Energia cinética final. Energia cinética final, que é o que o problema quer que eu diga. Que é a energia cinética depois de dois segundos. Então, a energia cinética final vai ser igual a quatro vezes, oito vezes quatro, trinta e dois. Vezes um, trinta e dois. Trinta e dois caules. Veja, esse problema é relativamente fácil. Mas o importante, o raciocínio que eu estou falando está nesse desenho aqui. A força resultante é constante, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Bom, não precisava ele falar isso se ele está dizendo que a força resultante é constante. Então, é claro que se ela é constante, ela não muda a direção em nenhum sentido dela. Ela é constante, ué. Não precisava falar isso, mas ele está refrisando o seguinte. Então, a única coisa que atua sobre essa partícula é essa força. Sobre esse corpo é essa força. Então, o deslocamento vai ter que ser na direção da força. E por isso que a gente chega a essa conclusão, que força vezes o deslocamento é o trabalho. Vai ser a variação da energia cinética. Como a energia cinética inicial é zero, essa é a resposta. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre esse problema, poste nos comentários desse vídeo. Gostou? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas, tá bom? É isso aí e até a próxima.